O Palmeiras pode ser campeão nesta rodada, nesse domingo, mas o São Paulo pode atrapalhar. Vem comigo que eu vou te explicar tudo. O Palmeiras vai encarar no domingo o Fluminense no Allianz Parque. O Fluminense que desde que ganhou a Libertadores não perdeu ainda, foram cinco jogos e três vitórias. Ele tá se preparando aí, tá fazendo os últimos testes pro Mundial, que vai ser no dia 18 de dezembro na Arábia Saudita. E o Palmeiras vai ter de volta o Abel Ferreira, o técnico que tinha sido suspenso, o João Martins, o auxiliar, o Mike e o Gustavo Gomes, que inclusive vai ser julgado pelo STJD. Então pode ficar aí de fora da última rodada, mas nesse jogo ele tá calmo. Agora na briga pelo título, o Palmeiras tá como? Não encosta nela, hein? Não encosta nela. Bota a mão, mas não segura nela, ó. Deixa com ela, ó. Sabe o que é mesmo, então? O Palmeiras pode ser campeão já nesse domingo, porque ele é líder, tem três pontos à frente do Flamengo, Bota Fogo e Atlético Mineiro, que estão empatados com 60 pontos, tem três pontos atrás. Então se todos esses times não vencerem, ou empatarem, ou perderem, e o Palmeiras ganhar, filhão, é a taça pro Verde de novo. Só que quem tá na cola do Verdão, irmão, é ele, Luiz Felipe Escolari. E não é fácil de conseguir. O Escolarismo tá vindo com tudo, o Atlético Mineiro tá oito jogos sem perder, atropelou o Flamengo, tem o Paulinho, que é o artilheiro do Brasileirão, com 18 gols. Ó o galo, doidão de linguiça. O Atlético Mineiro vai encarar o São Paulo, o Mineirão, no sábado, às 9 horas da noite, e o Gemerson tá suspenso, né, porque levou o terceiro cartão amarelo. O Batalha e o Bruno Fux continuam lesionados, mas o Vaga está voltando, tá se recuperando ali, pode ser um reforço pro Filipão. O São Paulo, que já tá garantido na Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil, tá fazendo alguns testes aí pra próxima temporada, e tem como principal prioridade renovar com o Lucas Moura. As conversas ainda tão ali paradas, vamos ver o que que vai rolar. Pra mim, toca pra mim, vai, 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 vai. Temos mais um guerreiro nessa briga pelo título. O Flamengo. Real Madrid, pode esperar! A tua hora vai chegar! Guerreiro ferido, foi ferido, tomou um atropelo, um sacode do Atlético Mineiro, 3x0, mas ainda está na briga e vai encarar o Cuiabá no Maracanã no domingo às 4 horas da tarde. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim pro torcedor do Flamengo. A boa é que o Eric Pulgar tá de volta, aquela suspensa, agora ele volta, fez muita falta no último jogo, mas agora tá de volta. A ruim é que o Davidson também deve jogar pelo Cuiabá. Pra quem não sabe, o Flamengo é a maior vítima do Davidson de todos os gols. O Davidson jogou quatro vezes contra o Flamengo, teve três vitórias, marcou quatro gols e deu uma assistência, fora o gol do título da Libertadores. Então assim, o Davidson tá aí e ali ó, pode até ajudar o Palmeiras nesse título. Já o Cuiabá vai com tudo, porque ele quer garantir aquela vaguinha ali na Sul-Americana, então vamos ver o que o papai de envio, um homem apaixonado, vai poder fazer pelo Cuiabá. Bom, eu acho que ainda tem um Botafogo, né? Tem que falar do Botafogo que ainda dá pra, não sei, ainda dá pra falar que ele tá na briga por um título. Se o torcedor do Botafogo ainda não coringou e ainda vai assistir o Botafogo, né? Ainda tem esse sentimento, o Botafogo vai encarar o Cruzeiro no Newton Santos no domingo, às quatro horas da tarde. O Danilo Barbosa, que tava suspeito no último jogo, tá de volta. E o Diego Costa, que tinha sofrido uma lesão nos últimos jogos, tá aí se recuperando. Pode ser que ele volte. Mas o Eduardo foi expulso e não joga. Família! Milagre, precisa de dar o Botafogo, alguma coisa precisa de dar o Botafogo. No segundo turno, o Botafogo tem mais jogos do que pontos. São 17 jogos e 16 pontos. Meu irmão, o que aconteceu com o Botafogo? Sobre o Cruzeiro, você vai ver na parte 2 do vídeo, que é sobre os que estão na luta contra o rebaixamento.